Tem o varicocele. Como reduzir a inflamação? Consegue ajudar? Consigo, sim. A varicocele é o seguinte. A varicocele é um problema dos vasos que vão formar o esperma. Então tem muito vaso sanguíneo naquela área, vamos dizer assim, do saco, né? Para isso aí entender. Isso vai inchando, vai inchando, inchando. Tem gente que nem pode mais ter filho. Compromete direto a qualidade do esperma. Isso aí tem muito a ver com sedentarismo. Tem muito de genética, mas mais sedentarismo, né? Pessoas que têm o costume de ficar muito tempo sentado, que já estão com problema circulatório, que ingerem muito alimentos inflamatórios, como queijo, iogurte, bebida láctea. Tem essa tendência. Agora, a pessoa é um tratamento complexo, tá? Mas dá para melhorar bastante. Eu tenho até um vídeo completo no YouTube falando sobre isso, tá bom, Cláudio? E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto